Quem perdeu o prazo para sacar os recursos esquecidos nas instituições financeiras pode ficar tranquilo. Isso porque foi prorrogado o prazo para o saque desse dinheiro esquecido. E é sobre isso que nós vamos conversar ao vivo com a repórter Patrícia Armentano, que tem as informações. Muito bom dia, Pathy. Bom dia, Gi. Bom dia para você que nos acompanha aqui na TV Paranaturiz. Olha, é uma boa notícia, viu, Gi, para quem tem um dinheirinho parado aí. Isso porque o governo vai dar mais seis meses para que as pessoas procurem sacar esses recursos esquecidos nos bancos. Essa data limite seria na última quarta-feira e como tem um montante ainda, né, muito grande, muita gente ainda não procurou, então o governo está dando mais essa chance, mais essa oportunidade. Acontece que agora tem que esperar o edital que vai sair com todas as informações para poder verificar e sacar essa quantia do dinheiro esquecido. Esse edital será publicado em breve, nos próximos dias, pelo Ministério da Fazenda. Então tem que ficar atento, a gente vai acompanhando também aqui, né, assim que sair esse edital, com as informações e com o caminho para a pessoa poder ver essa quantia e sacar, a gente traz aqui então para o nosso telespectador. Olha só, Gi, conforme você falou aí, né, o valor até quarta-feira era de 8 bilhões e 600 milhões de reais de dinheiro esquecido nos bancos. Desse total, 6 bilhões são de pessoas físicas, então é um valor muito alto. O restante é de pessoa jurídica, então as pessoas têm que estar atentas realmente e aguardar esse edital aí que o Ministério da Fazenda vai divulgar. Nossa, quem sabe, né, um dinheirinho parado é sempre bom, né, e agora com esses 6 meses aí dá tempo. Vale lembrar que o dinheiro que não for realmente resgatado vai voltar depois para o Tesouro Nacional, será incorporado então à União. Então as pessoas têm que estar atentas, Giovana. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Paty. A gente reforça então, né, vai ser editado um novo, publicado um novo edital e lá vai ter o valor atualizado que ainda está disponível. A consulta pode ser feita por pessoas físicas, também por herdeiros de pessoas que já morreram e por pessoas jurídicas. Então a gente fica no aguardo e qualquer informação você pode consultar também no site valoresareceber.bcb.gov.br. Então a gente fica aqui. Obrigado.